Ah, boa tarde gente, tô aqui na nossa, no nosso escritório aqui, que é a Bela da Lagoa aqui, tô aqui com nossas visitas, aí elas trouxeram aqui uma brincadeirinha de leve, entendeu? Tem uma rabada com tudo que tem direito, arrozinho, um tiragosto, uma gelada, Alessandro e André fizeram uma brincadeira pra gente aqui, ó, aí tá tudo aqui, ó. Aí, dona Jana tá aqui, ó, aí ó, olha só gente, entendeu? Olha só, viu gente, tamo só comendo aqui pra descer a geladinha, aí, valeu gente? Obrigado papai do céu, por esse dia maravilhoso que a gente tem, tá aí, ó. Olha o que tem aqui, gente, isso aqui é uma rabada especial, não é qualquer rabada não, gente. É especial, é, o sol, o sol até abriu pra cumprimentar ela. Oh, sol, peixe minha querida.